Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, só lembrando que até domingo eu tô com uma condição especial aí para os espectadores do canal Xadrez Brasil, o grande mestre Neuris Delgado está oferecendo aí para os espectadores do canal Xadrez Brasil 50% de desconto para adquirir um curso dele, um curso bastante interessante, por sinal, mais detalhes aqui na descrição do vídeo, tá bem? Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do torneio de candidatos 2020, a gente tem aqui de brancas o chinês Wang Hao contra o russo Kirill Alexenko. Ô Rafael, você tá falando o nome do Wang Hao errado, o nome dele é Hao Wang, porque olha só, o nome do Kirill Alexenko, mas tá escrito Alexenko Kirill, o sobrenome vem escrito na frente. Pessoal, eu quero agradecer aqui o inscrito Vitor Viola Sanches, meu amigo, por ter esclarecido, muita gente tem essa dúvida, é uma dúvida muito comum, e ele me esclareceu, realmente o correto é Wang Hao, realmente o correto é Jing Liren, realmente o correto é Zhu Wenju, no caso da jogadora feminina, tá bom? Porque muitos países asiáticos tem o sobrenome antes do nome, tá bom? Então pra eles já tá certo, né? Então Wang Hao aqui, realmente Wang é o sobrenome, Hao é o nome, só que para países asiáticos a gente fala primeiro o sobrenome e depois o nome, então a gente fala Wang Hao mesmo, tá certinho, tá bom pessoal? Então a gente tem essa partida aqui, o Wang Hao de brancas abre a partida com o cavalo em F3, uma abertura bem flexível, é D5, G3, G6, ambos os jogadores partindo para o fianchetto dos bispos da ala do rei, bispo G2, bispo G7, D4, cavalo F6, as negras fizeram aqui uma formação de defesa índia do rei, depois de Roque e Roque, cabe as brancas decidirem se vão manter uma índia do rei ou se vão para anel Grunfeld, olha que interessante isso, as brancas jogam C4 transpondo para uma anel Grunfeld, que é diferente da Grunfeld, porque no caso da Grunfeld as brancas não tem o bispo aqui em fianchetto e na anel Grunfeld tem, além de tudo, na anel Grunfeld não fica muito claro se são as brancas que vão capturar em D5, se são as pretas que vão capturar o peão de C4, e é uma abertura apenas jogada aí no mais alto nível dos grandes mestres, porque é uma abertura que realmente exige muito entendimento, não a decoreba dos lances, mas muito entendimento posicional, quais serão os planos, dependendo do que o adversário for fazer, o posicionamento das peças, é extremamente complexa essa abertura e extremamente interessante, levando em geral a jogos bem desequilibrados. A partida segue com C6, cavalo de bem em D2 e agora A5, Kiro Alexenko vai avançando na ala da dama e depois de B3 fica claro que o Wang Rao vai querer desenvolver o bispo de casas escuras em fianchetto. Bispo em F5, um lance que incomoda demais, segurando a casa de B1, as brancas gostariam muito de no futuro colocar ou a dama ou a torre lá e não poderão. Bispo B2 foi jogado e agora A4, Kiro Alexenko vai jogando de uma maneira bem afiada, o Grunfeld, A4 oferecendo o peão e depois de B4, dama em A5. Agora sim o Kiro Alexenko está colocando pressão total para recuperar esse peão, não foi bem um gambito que o Kiro Alexenko fez, ele vai recuperar esse peão cedo ou tarde. O Wang Rao continua de maneira bem ativa com dama B3, atacando o peão aqui de B7 e o Kiro Alexenko joga o lance de desenvolvimento, cavalo de bem em D7, deixando aqui o Wang Rao na dúvida. Capturar ou não capturar? Capturar ou não capturar? Não capturar! Aqui é um peão envenenado, não dá para o Wang Rao capturar esse peão, se ele faz dama por B7, simplesmente torre de F em B8 atacando a dama e fazendo um raio X aqui no bispo, não tem como a dama sair protegendo. As pretas além de ganharem uma peça, tudo bem, estão com alguns peões a menos, mas estão com peças extremamente ativas e muito bem colocadas, melhor para as negras nessa variante. Por isso o Wang Rao fez, minha mãe mandou e ele descobriu que por sorte ele não capturou aqui o peão de B7. Claro que não é sorte, claro que aqui todo mundo calcula, é tudo muito bem preciso, a partida seguiu simplesmente com C por D5, C por D5 e torre de F em C1. O peão continua envenenado, portanto o Wang Rao parte para o domínio da coluna C, a ocupação na coluna C com a torre. A partida segue com torre em A6 e aqui realmente é um lance bem original do Kyrio Alexenko, de longe o lance mais jogado nessa posição pelos grandes mestres é dama por A4. Mas aqui torre em A6, um lance bem interessante do Kyrio, bem original, enfim, flexibilizando a movimentação dessa torre, também permitindo no futuro quem sabe triplicar aí na coluna A e depois de capturar em A4 partir para a pressão em A2, enfim, várias ideias interessantes. E agora esse peão de B7, no entanto, não está mais envenenado, né? Mas o Wang Rao prefere não ir para linhas obscuras e joga o lance E3 aqui. Dama por B7 não é mais veneno porque depois de torre B8 as brancas tem torre C8 dando cheque e depois de torre por C8, dama por C8, né? Dando cheque, bispo F8 e as brancas estão bem, não perderam peça, o jogo continua, dá para seguir com dama C3 e a partida vai embora, tá? Então depois de torre A6, realmente o peão está sendo oferecido, mas o Wang Rao prefere seguir com E3. A partida segue com dama por A4 e aqui bispo em F1 atacando a torre. Dama por B3, A por B3, agora mais algumas trocas, torre por A1, torre por A1 dominando a coluna A e cavalo B6. Aqui o Kyrio Alexenko quer brigar pela coluna A, joga o cavalo em B6 para apoiar a casa de A8, no entanto o Wang Rao não dá tempo. Ele faz o lance torre A7 partindo para cima do peão de B7, torre B8 defendendo e agora cavalo em E5, as peças do Wang Rao vão avançando pelo tabuleiro. Cavalo de F em D7 propondo as trocas e aqui bispo B5, mais um lance muito interessante aqui do Wang Rao. Vejam que o cavalo está muito bem protegido pelo bispo e pelo peão. A partida segue com F6 expulsando o cavalo daí, cavalo por D7, bispo por D7 propondo a troca dos bispos e aqui torre A5 foi jogado pelo Wang Rao protegendo o bispo. Bispo em F5 foi jogado e agora bispo em A3 atacando o peão de E7, bispo F8 protegendo. Vejam que o Kyrio Alexenko tem que ir jogando de maneira defensiva aqui, qualquer escorregão a posição desmorona. É claro que aqui as brancas estão com mais iniciativa, bispo C5 foi jogado mais uma vez colocando o Kyrio sob ameaça. Cavalo D7 contra atacando agora o bispo e torre A5. O Kyrio aproveita para trocar algumas peças, cavalo por C5, D por C5 e aqui a gente já tem uma mudança estrutural importantíssima na posição. Aqui a gente teve uma mudança de estrutura de peões, as brancas ficaram com uma maioria agora de 2 contra 1 na ala da dama e as pretas tem uma maioria central de 2 contra 1. A questão é, quem vai conseguir criar um peão passado primeiro? Vamos ver, E5 jogado aqui pelo Kyrio Alexenko imediatamente ativando a maioria central e abrindo um ataque sobre o peão. B4 ao mesmo tempo protege, C5 e também avança com a maioria na ala da dama. B6 foi jogado, um lance bem instrutivo pelo Kyrio Alexenko, um lance bem instrutivo aqui B6, tentando abrir realmente a posição, partir para cima de forma pesada aqui das peças na ala da dama e provocando aqui o avanço com C6, onde o Wang Hao então vai perder o peão de B4. E o Wang Hao então parte para isso, C6, o Kyrio captura aqui em B4 atacando o cavalo. E aqui mais um lance muito bonito aqui do Wang Hao, o lance E4. Vejam só que partida interessante, né? O Wang Hao aqui deixou o cavalo, mas está contra-atacando o bispo. Aqui não seria bom para o Kyrio Alexenko capturar o cavalo, porque as brancas poderiam jogar imediatamente aqui C7 e depois de torre C8, por exemplo, E por F5 e as brancas vão jogar o bispo em D7 e ganhar material e ir para um final vencedor. Então, E4 o lance que exclama aqui do Wang Hao. Além de tudo, esse lance entrega mais um peão, aparentemente. A ideia é tentar desviar o bispo, que é o grande protetor aqui da casa de promoção do peão da coluna C. E aí liberar essa diagonal para o bispo de casas claras. Bacana, hein? O lance certo na hora certa. Aqui a partida segue com D por E4 e, acredite se quiser, cavalo por E4. O Wang Hao está realmente interessado em desviar o bispo de casas claras da proteção da casa de C8 e ele está disposto a entregar uma peça por isso, cavalo por E4. A partida segue com o bispo por E4, aceitando o sacrifício do cavalo e agora C7 atacando a torre. O Kirill Alexenko não se desespera, não faz lance torre C8, que não seria o melhor lance na posição, faz lance torre F8. Quem sabe dá tempo de colocar o bispo em C8 ao invés da torre. No entanto, aqui o Wang Hao não dá tempo para isso. Bispo C4 cheque, rei H8 e agora bispo em E6, ameaçando a promoção do peão. Bispo em F5, trazendo mais uma defesa para a casa de C8. E o Wang Hao segue com o peão, promovendo para a dama C8, promovendo para a dama torre por C8. Bispo por torre lá em C8, bispo pelo bispo em C8 e a gente tem esse final aí. Ah, mas aí o Wang Hao se deu mal, porque dois bispos são melhores do que a torre. Não é a verdade, não. O Wang Hao calculou tudo de forma precisa e ele segue conforme seus cálculos com torre em A8, cravando o bispo, esse bispo está morto. A partida segue com o rei G7, torre por C8 e agora se a gente fizer uma rápida contabilidade, sim, o Wang Hao tem uma torre contra o bispo, no entanto, as pretas têm dois peões a mais. E não são dois peões quaisquer, é um peão isolado aqui na ala da dama e uma maioria de 4 contra 3 na ala do rei. Isso por si só já torna os planos das brancas bem difíceis de conseguir alguma coisa nessa posição e as pretas também terão dificuldade. A partida segue com o bispo C5, torre C7, cheque, rei H6, H4, F5, rei G2 e depois de E4 e rei F1, ambos os jogadores concordam aí no empate. Um belíssimo de um empate, uma partida sensacional na minha opinião, com temas muito interessantes como a maioria na ala da dama contra uma maioria central, um sacrifício ali da troca do Wang Hao, o lance E4 na hora certa, uma partida cheia de pontos emocionantes, assim como a maioria das partidas na abertura a Nel Grunfeld. E aqui empatou porque realmente fica difícil, as brancas não conseguem, enfim, essa estrutura aqui ela é protegida, uma peça protegendo a outra, não tem como as brancas quebrarem essa estrutura e aqui essa maioria de 4 contra 3 torna realmente inviável para as brancas tentarem criar algum peão passado ou algum tipo de ataque de checkmate e tudo mais. Os peões aqui, uns fazendo oposições aos outros, a torre não consegue nada contra um bispo e um peão e um bispo e um peão não conseguem nada contra essa torre, portanto, empate. Muito legal, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Olha só, 99,2% de precisão aqui para o Wang Hao, 98,9% de precisão para o Kira Aleksenko, fantástico. 27 dos lances do Wang Hao foram os melhores contra 25 do Aleksenko, 2 lances excelentes contra 3, 5 lances bons para o chinês, 6 lances bons para o Russo, 7 lances aí de livro e olha só, 0 imprecisão, 0 erro, 0 gafe, 0 vitória perdida, né? Para os dois lados realmente foi uma partida muito precisa, né? Terminou no empate apesar de todos os temas e desequilíbrios que houveram aí na partida. Quando a gente olha o gráfico parece que realmente foi tudo muito tranquilo, que todo mundo só foi trocando peça, mas na verdade não foi nada disso, né? A partida foi emocionante sim. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa partida. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!